que é dar muito mais força ao poder local, aquilo a que nós chamamos de municipalização europeia. Portanto, para já o primeiro a falar será o professor Perdente, e dou-lhe já a palavra. Bom dia a todos. Não perco muito tempo a cumprimentar, senão ainda menos tempo tenho para falar. E queria, de facto, aproveitar esta oportunidade para ajudar o debate sobre a coesão territorial e num aspecto em que eles têm estado ligados ultimamente e que têm a ver com o ensino superior e a coesão territorial. De facto, existem pressupostos, para mim, que vão, digamos, orientar toda esta minha intervenção. A coesão territorial exige desenvolvimento económico e social de todas as regiões do país e de cada região, e em cada região de todos os seus municípios. Não existe desenvolvimento sustentável, sem educação, formação contínua, qualificação profissional, investigação, transferência de conhecimento e inovação. Mas isto só é verdade e só é possível com educação, com investigação e com inovação, ou seja, com ensino superior. Esta questão do ensino superior e os efeitos e os impactos socioeconómicos nas regiões onde estão implantados as diferentes instituições de ensino superior têm sido largamente estudadas, têm sido feitas publicações e estudos a nível internacional e também nacional. destaca apenas só alguns aspectos do estudo realizado e publicado em Portugal em 2013, e depois, posteriormente, em 2014, que refere o capital humano, inovação e investimento em investigação e transferência de conhecimento são fundamentais para a obtenção de um crescimento sustentável e coesão social. De facto, a nível internacional, outros estudos referem que o potencial de desenvolvimento e de crescimento económico de um país, de um território, está estrategicamente ligado ao valor do seu capital social e de conhecimento. Ou então, que o ensino superior é fonte de recursos humanos qualificados, de investigação científica, de prestação de serviços e de transferência tecnológica para a comunidade. Isto só prova como os impactos diretos e indiretos da presença do ensino superior são muito expressivos, não só para aquilo que mobilizam, mas, sobretudo, para aquilo que fazem movimentar na economia e nas comunidades locais e na região autónoma da Madeira também. E, para terminar, uma referência desse estudo, a oferta do ensino superior num território tem um efeito direto no subsistema demográfico pela atração que gera de novos residentes, alunos, pessoal docente, investigadores e pessoal não docente, bem como pelo efeito de retenção que induz subjacente aos que ficam a residir nesse território por via da oferta de formação ou de trabalho existente. Por sua vez, a dinâmica demográfica tem efeito direto nos fluxos de consumo e na respectiva tipologia. Nos perfis de procura cultural e de lazer, nas características do mercado de trabalho e de emprego, em síntese, os efeitos do ensino superior são multiatuantes e interrelacionados. Não temos tempo para focar outros aspectos que teria interesse, mas face àquilo que são as chamadas políticas de coesão da União Europeia, os fundos europeus de coesão. E aquilo que se derrama relativamente àquilo às políticas de coesão territorial, de coesão territorial, eu não posso deixar de referir algumas dificuldades existentes atualmente no acesso da instituição em síntese superior à Universidade da Madeira em relação a alguns fundos e a alguns programas existentes que são nacionais. Está aqui o Sr. Primeiro-Ministro, não está na qualidade do Primeiro-Ministro, mas é, Primeiro-Ministro é como eu, não estou aqui na qualidade do Pro-Reitor, mas sou Pro-Reitor. Os ouvidos são os mesmos, não é? De facto, por exemplo, foi criado em 2015, ainda pelo Governo Interior, e o atual Governo remunerou e acentuou, portanto, uma política da criação dos cursos TESP, do ensino superior, uma nova oferta formativa, e existe associado a estes cursos fundos para o seu desenvolvimento ao nível de instalações e ao nível de equipamentos. Pois, muito bem, nós não temos acesso a estes fundos. Nem os Açores. Nem os Açores. É bom referir, não é uma questão de, aqui não é uma questão partidária, é uma questão de entendimento, não sei de quê. Para mim é um bocado difícil de entender. Os programas financiados pelo POCH, que constam do Programa de Desenvolvimento e Valorização do Ensino Superior Politécnico, apenas abrancha as regiões nutos do continente. Embora no próprio programa venha lá especificado que no Algarve, na região do Algarve e Mediterrâneo, os programas são aplicados ao ensino politécnico da Universidade do Algarve. Ora, existem outras duas universidades no país, que são as das regiões autónomas, que têm ensino politécnico, mas não estão abrangidas para este programa. Este programa é fundamental, não só porque abrange o programa, chamado Cidades e Regiões do Conhecimento, Inovação Pedagógica no Politécnico para a formação específica dos professores no ensino baseado na aprendizagem pela prática, e os fóruns politécnicos. No caso deste programa, portanto, mas a Universidade da Madeira e dos Açores têm ensino politécnico, não estão incluídas neste programa, não se sabe porquê e não se conseguiu resolver até o momento. No momento da tomada de posse, da tomada de decisões sobre o Programa Europeu Horizonte Europa 21-27, que não se esqueça a necessidade de desenvolver as regiões, todas as regiões, e da importância de criar condições favoráveis para garantir a coesão territorial. É necessário que as instituições de ensino superior da Madeira e dos Açores tenham acesso ao programa, nas mesmas condições que as restantes instituições do ensino superior do continente. Os programas e as medidas nacionais para o ensino superior, na nossa ótica, têm de abranger todas as instituições de ensino superior, sem distinção. Só assim temos condições para ajudarmos, temos o nosso papel para o desenvolvimento regional, contribuindo, por isso, para a coesão territorial do país. Muito obrigada, Prudente. Aplausos